Olá meus filhos de hoje eu vou te ensinar a sacar Ethereum e Bitcoin para carteirinha da SafeCal pagando a menor quantidade de taxa possível tá bom vou te ensinar aqui esse método que é o como nós vamos transferir o Bitcoin e o Ethereum em outras redes não na rede nativa RC20 nem na rede do Bitcoin vamos transferir utilizando outras redes no caso do Ethereum a rede da rede e no caso do Bitcoin a rede BSC e dentro da carteira eu não sei se outras carteiras fazem isso se você quiser ver para você aprender o método e tentar na sua carteira caso você tem uma LED ou outra pode ficar à vontade vamos utilizar uma ponte para transformar para trocar a rede tá bom lá dentro do aplicativo da safeCal eu vou te mostrar tudo isso aqui entra na prática na tela do computador e do celular junto Beleza então vamos lá primeiramente olha só aqui em ativos canal que é que você vai clicar aqui no sacar e aqui eu vou fazer o seguinte vou te mostrar aqui quanto que nós estamos pagando nesse momento vou deixar carro o Bitcoin clicar aqui no Bitcoin avançar clicar aqui é só um vídeo conhecimento ou nove dólares tá bom e no Ethereum nesse momento está chovei aqui a rede do próprio Ethereum cinco dólares Ok o que que nós vamos fazer vamos fazer o seguinte vamos sacar aqui na rede da árbitro e o Bitcoin o Bitcoin vamos fazer o seguinte aqui na OKEx por algum motivo não tem a rede BSC ou qualquer outra rede tá bom só tem só a rede Bitcoin por algum motivo eu não sei se algum tipo de liga para várias enfim o que que você pode fazer eu não vou fazer essa parte aqui vou fazer a parte do Ethereum apenas ok o que você pode fazer e vendeu seu Bitcoin tá bom ou aqui na parte conversão aqui nessa parte aqui conversão ou no mercado esporte tanto para o BNB quanto para o SBT vendeu eles Ok você vai vir aqui e sacar um soube sem escolhido o SBT vai clicar e você vai sacar na rede com a menor taxa que você acha possível que essa daqui é da polígona a polígona se não me engano são sim entre si eles estão falando que cinco mas depois vai demorar oito minutos por ele chegar ali na corretora da baixa quando você vai fazer isso vai pegar aqui o seu endereço já tô aqui isso vai criar uma conta na base caso você não tem vai vir aqui ó nesse papelzinho aqui ficar aqui a gente pode poder pegar e ficar lá em depositar igual nós fazemos não quer deixa aqui o SBT escolhe aqui a rede ó aquele já mostra já que a a rede da prática oito minutos para cair aqui porque porque são 200 confirmações depois disso depois que chegar aqui você vai comprar o Bitcoin você vai sacar Bitcoin aqui veja como eu te falei que era que pode aqui e carregar aqui e pronto aqui você pode clicar aqui ó para escolher o SBT primeiramente você depositar aqui só que para que os três pontos vai ficar aqui depositar para sacar o Bitcoin você vai clicar aqui ó deixar a mão aqui em cima clicar aqui em sac olha só como é que tem mais uma rede aqui ó rede PSC 20 pep 20 eu vou te mostrar como você coloca na seis palcos agora vou sacar o interesse aqui é para você ver como é que se faz até essa parte aqui tá bom vou clicar aqui em si tenho certeza deixa ele clicar aqui aqui agora vou pegar aqui agora vou pegar aqui o Eterium vou mudar aqui ó escolher moeda Eterium vou escolher e deixar aqui em OnChain clicar aqui na rede vou escolher a rede da Arbitrum Arbitrum One agora vou te mostrar no celular no aplicativo no celular como você vai fazer isso aqui tá vou abrir aqui então o aplicativo é que você fala para vocês verem como é que isso faz então já que o meu saldo já todo em Eterium vou colocar aqui você vai ver o seguinte você vai ficar aqui nesses três pontinhos vai clicar aqui em gestão de moedas você vai clicar aqui e você vai tirar ETH vai aparecer ele aqui para você você vai procurar ele aqui como A-R-E-T-H é exatamente esse aqui da Arbitrum vai estar escrito Arbitrum One do lado e a fotozinha da rede da Arbitrum tá bom fez isso aqui você vai clicar aqui para poder selecionar o meu já tá selecionado depois de ser selecionado faz aquele esquema todo que você já sabe como é que é de verificar aqui com a carteira e depois com o celular não preciso fazer isso aqui porque você já sabe como é que se faz ok se não é só você ver a outra aula aqui fez isso ele vai tá aparecendo aqui para você a R-E-T-H clica nele você vai ficar aqui em receber essa aqui é minha carteira você terá sua então eu vou mandar o Eterium para cá vou copiar vou colar aqui numa conversa do WhatsApp para poder puxar ele aqui para o meu computador então já tô com o endereço copiado aqui vou colar ele aqui colou não puxou a rede então coloque manualmente Arbitrum One vou sacar tudo ficar aqui em máximo vou ficar aqui em avançar agora tem que fazer aquela parte burocrática de colocar o código aqui do e-mail e do Google autenticator pronto coloquei aqui tudo certinho clicar aqui em ok foi sacado aqui para minha carteira daqui a pouco ele chega lá eu continuo aqui a aula com vocês mais demora que não quer que isso no caso não é nem o saco em si é isso aqui ó eles deixam cancelar e aí acaba demorando um pouquinho para poder realmente promedi aqui com o saco deixar aqui então porque assim que vai ó eu clico aqui na resta de aqui então na hora rapidinho que a nossa rede já confirmou tá beleza aqui olha como é que aparece agora a nossa carteira minha carteira em casa vou atualizar aqui só já tá aqui que que eu faço aqui agora volta aqui ó aqui a R ETH 330 dólares eu fico aqui ó em trocar lá embaixo aqui eu posso até mesmo fazer a gente fazer o swap direto tá bom se eu quiser utilizar o STP e do mais para comprar as moedas aqui ou vender eu poderia aqui lembrando tem que ser a mesma rede então eu vou ficar aqui um grande ponte agora eu vou escolher aqui vou ter a R ETH o eterno com a bem de viagem tá vendo ó tá aqui nessa vez da a primeira e agora vamos trocar para rede dele normal a rede é esse por aqui pelo aplicativo eu tô pagando bem menos taxa então eu vou com ela o olho aqui ó a rede da Ethereum e vai carrega tá carregando para mim agora eu pesada que o seu lado que eu tô utilizando aqui o gravador junto olha só então colocamos o RH lá em cima na rede da Aptron para mudar para a rede da ETH vem aqui embaixo olha só esse que é muito importante olha a taxa vou pagar 0,2 por cento olha esses cálculos aqui vamos lá e se você for enviar por exemplo mil reais e vai pagar 0,2 por cento isso que pode acontecer você vai pagar dois reais de taxa lembra quanto que era taxa na rede da ETH 5 dólares ou seja cerca de 25 reais se você for mandar 10 mil reais para você poder fazer isso aqui olha só quando você vai pagar para poder fazer essa conversão aqui 20 reais ok então pode ser que não vale tanto a pena para você se for um valor assim 10 mil reais para você poder escrever para cá 10 mil para cima porque porque a taxa aqui tá aqui ó 5 dólares você perde 20 reais 25 reais na verdade então fica atento a isso o valor de mais baixo você que vale a pena se for passando de 10 mil reais para cima aí dependendo da que se for essa taxa de 5 dólares pode ser que não vale tanto a pena e vou deixar assim ficar aqui em máximo pronto ele mesmo vai calcular que se não der se alguma coisa que der errado significa todo tempo eu tô levando muito aqui da taxa então tem que diminuir aqui eu vou tentar assim só para você ver que tá com a pessoa e que tem que fazer a ponte confirmar que eu vou ter que ler daquele mesmo jeito a carteira só eu vou ler aqui qual é a minha quadra vou confirmar transmitir aqui qual é a minha quadra vou confirmar transmitir aqui a assinatura da blockchain insuficiente é isso que eu tava falando que aconteceu porque eu tenho que deixar um pequeno saldozinho ali só para pagar a taxa bom eu posso saber aquele cálculo que eu te mostrei 0,2 por cento então poderia até calcular quanto que seria isso aqui para poder deixar certinho eu vou colocar assim então eu vou ver se vai clicar aqui em fazer a ponte confirmar eu vou escanear o QR Code ver o QR Code agora com a minha câmera transmitir a blockchain agora foi agora é só esperar aqui tá bom vão demorar aí o máximo dez minutos poder fazer isso aqui se eu quiser ficar acompanhando a mesma coisa só clicar aqui nesse TX ID logo aqui embaixo ó e aqui tá dizendo a taxa aqui ó e claro que a taxa não vai repéria eu vou esperar aqui então por aí continuar que a aula de vocês Então aqui para mim tá aparecendo dessa forma aqui ó olha só vou lá para baixo clicar aqui nesse tx ID que eu tinha comentado para vocês para mostrar o seguinte olha quanto eu paguei em taxa apesar de já estar já foi feito o sucesso aqui embaixo transação filho a transação 0,08 centavos de dólar e para ativar o estado transferência ainda não foi tudo um pouco agora sim foi para baixo sem apareceu foi transferido então aqui da rede da Aptum para a rede da eterno vou voltar aqui clicar em Wallet o ato ali tá vendo aqui ó a RTH ele tá aqui ó terceiro par vou atualizar para ver o parecer praticamente zerou né pegou e entrou o saldo ali em eterno perfeito assim que nós fazemos no eterno vai ficar aquele pouquinho ali se quiser até tirar isso para a carteira você que fica à vontade aí você teve 4 centavos só mas enfim olha só agora e no Bitcoin a mesma coisa como é que você vai fazer isso aqui vai ficar nos três pontinhos vai ficar em gestão de moedas vai rolar o lápis nós tem que colocar aqui o que foi btc você pode escrever já btcp mas se não quiser você olha aqui ó esse aqui embaixo btcp da pp20 escolheu ele vem aqui na painel que tem essa tipo você vai pagar aqui um real no real escritório centavo você jogou 80 sei lá 60 centavos aí você vai pagar aqui de taxa em dólar para transferir nessa rede aqui para cá para mim da carteira fez isso vou voltar aqui aqui esse que eu não vou fazer com vocês que eu já fiz do eterno não sei entender como é que se faz clicar aqui em trocar deixar um grito se tiver aqui nos lápis vai ficar aqui em frente vai escolher aqui ó btc no caso btp de baixo vai deixar a rede de cima escrita btcp que a bebe 20 e vai escolher aqui o btc vai colocar aqui o saldo citou o máximo não vai e deixa um pouquinho ele vai pagar a taxa pede a 0,2 por cento e aí você vai lá e faz aqui a transferência tá bom se você quiser você pode até calcular que nem eu calculei aqui ó então podemos dar certinho sabe mesmo assim eu peguei deixei um pouquinho de abaixo eu vou ler pagar a taxa por esse porquê ele só aquele centavos ele sobrou e aí pessoal nessa aula de hoje parece que ele gostar aqui da aula se gostou deixe o like se inscreve no canal se não for inscrito com inscrito perfeito eu não sou a sua vida valeu tamo junto